Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os fandoms mais tóxicos, lembrando que vai ser do menos tóxico para o mais tóxico, então já vai pegando seu traje de proteção, a sua máscara, porque o terreno vai ficar bem tóxico, então lembre-se, quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Ben 10. Vamos começar com um fandom que não é tão tóxico, é até bem de boa, mas tem algumas ressalvas que tenho a dizer, principalmente em cima do Alien X, que basicamente é tratado como um ser imparável e invencível só porque ele pode fazer o que quiser e desconsideram qualquer tentativa de colocar personagens mais fortes para lutar ou sequer esse Alien perder. Outra coisa que deve ser ressaltado é que todos acham que Ben é imbatível, pois o Omnitrix tem alguns artifícios e conveniências de roteiro que impedem que Ben perca e sempre ganhe a vitória, como por exemplo, dar o Alien exato caso Ben esteja com risco de vida, o Omnitrix vai funcionar independente se o braço de Ben está ou não em seu corpo, ele não vai voltar à forma humana quando o risco for grande ou quando ele finalmente derrotar seu adversário, mas não é bem assim. O One Punch Man é até engraçado o fandom de One Punch Man, porque assim como o do Ben 10, que eu esqueci de mencionar, todo mundo é fanboy só em cima do Ben, mas não dos outros personagens, e é igualzinho o One Punch Man, você pode dizer que o Genus perde para o Cebolinha e ninguém reclama, agora se você fala que o Saitama perde, sei lá, para o The One Above, ah não, 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 está errado, está errado. Ou por exemplo, as pessoas dizendo que ele pode derrotar realmente qualquer um com um soco, sendo que não é 100% verdade, ou dizendo que ele tem força infinita, sendo que é dito que ele só não tem mais limites, e não ter mais limites não obrigatoriamente significa infinito. Ou simplesmente tentam desqualificar e refutar fraquezas que já ficam subentendidas no anime e no mangá, como por exemplo, apesar de Saitama ser incrivelmente resistente e forte, os seus órgãos não partilham da mesma resistência, logo, se você destruir algum órgão dele, ele sim pode morrer. Rick and Morty, para algumas pessoas, a fandom e os memes simplesmente estragaram Rick and Morty, como por exemplo, colocando o Rick como esse ser imparável, de inteligência absoluta, sendo que nas primeiras temporadas ele era bem humano, ou a fandom que indiretamente fez com que o desenho insistisse em piadas que não são tão engraçadas quanto a fandom faz parecer como o Pickles Rick, ou ainda por cima, algumas pessoas acham que é um pecado você não gostar de Rick and Morty, e muito menos você ter uma ressalva válida em relação ao desenho. Star vs as Forças do Mal. Para muitas pessoas, assim como Rick and Morty, a fandom estragou o desenho de Star, em que basicamente os fãs acabaram transformando Star vs as Forças do Mal como um arém fogo no rabo e que o Marco pega todo mundo. E o engraçado, só o Marco pega todo mundo, pega a aranha, pega a cabeça pônei, pega Star. E é claro que de lá saiu muitas fanfics e chips que são meio grotescos e desconfortáveis de ver. Steve é um universo. Outro que a fandom estragou, e o mais irônico é que a fandom é o completo oposto do que o desenho prega, porque em geral o desenho prega o amor, a paz, a compreensão, a empatia, mas o fandom não, ele é bem tóxico. Um exemplo claro foi o caso de uma menina que acabou cometendo suicídio, muito porque ela fez uma fanart em que a Rose Quartz está magra. Aí todo mundo começou a atacar ela, chamando de gordofóbica, de preconceituosa, como ela se atreve a desenhar a deusa Rose Quartz magra, só que depois foi mostrado que uma das formas dela, como diamante rosa, é uma mulher magra e alta. Sonic, cara, ele também não poderia ficar fora dessa lista, porque basicamente o fandom de Sonic, assim como o de Star, é um areia em fogo no rabo que basicamente coloca o Sonic chipado com todo mundo, fanartes bizarras e situações que dão até ânsia de vômito. Boku no Hero Academy, ou My Hero Academy, assim como o Sonic e Star vs Force do Mal, é uma fandom completamente bizarra e tóxica, que basicamente quer que todo mundo se pegue, porque tem muita fanfic, muita fanart, dizendo que deveriam se pegar. E ainda por cima tem gente que fala, ah, não vou mais assistir nem ler o mangá porque o meu chip não se realiza. Sem brincadeira, existem pessoas que fizeram críticas pesadas, ameaçaram boicotar e ameaçaram a vida do autor só porque o chip da pessoa nunca ia se realizar e o anime não ia mudar de tom. My Little Pony, um dos fandoms bem tóxicos, bizarros, com várias fanfics, chips bizarros, e aí se você falar que não gosta do desenho ou nunca assistiu, ou ainda por cima ter se alguma crítica em relação a ele, aí cara, vai ser atacado até o fim da sua vida e toda a sua geração. K-pop, eu não vou falar muito sobre esse fandom, pois eu não conheço muito, mas pelo que eu escuto, é um dos fandoms mais tóxicos, que vai desde chips e fanfics bizarras, ou ainda por cima criticar quem não gosta de K-pop, até criticar os próprios ídolos só porque a performance deles não foram boa em determinado show, atacando e querendo que eles morram só porque não foi boa na performance, e esquecem completamente que o treinamento para se tornar um ídolo é doentio e chega até a passar mal, além de algumas pessoas dessas fandoms fazendo pouco caso do suicídio desses ídolos. Joe Jobs, além de ser um anime muito superestimado, ele basicamente tem uma fandom tóxica que faz piorar ainda mais você acompanhar Jojo ou ainda por cima dar uma chance para o mesmo, porque basicamente eles colocam Jojo num pedestal, dizendo que é um anime e mangá perfeito, sendo que não. Ele tem uma história bem ok, não fede nem cheira, sem falar de ter muito furo de roteiro e contradições, sem falar de ter um protagonismo ridículo, porque o Araki cria um vilão que faz sei lá o que, ele distorce a realidade, controla as moléculas, volta no tempo, aí não sei o que, aí o protagonista tira o poder do absoluto, nada e ainda usa uma desculpa, ah não é porque o vilão não consegue voltar no tempo porque hoje é terça-feira, ah não o controle molecular não funciona duas vezes na mesma pessoa, sendo que dois episódios passados ele desmontou molecularmente cinco vezes a mesma pessoa. Naruto, eu acho que era praticamente inevitável não mencionar, porque Naruto começou a trazer vários fãs e otakus pedidos que basicamente não toleram que você critique o anime, a maioria dos eventos que acaba ridicularizando a cultura otaku foram fãs de Naruto ou que estavam fazendo cosplay de Naruto, com gente ainda aumentando o poder do Naruto, dizendo que ele seria capaz de destruir o universo, sendo que no máximo ele consegue cortar a lua. E essa fã foi tão tóxica que criticou a dublagem de Naruto, e por conta disso o anime tem uma dublagem incompleta. Dragon Ball, encerrando com um dos fãs mais tóxicos existentes. Pra começar, eles consideram que todos os personagens de Dragon Ball, em especial o Goku, o Vegeta, o Bills e o Zeno, invencíveis, dizendo que eles tem um poder não sei o que, sendo que isso nunca foi dito nem no mangá e nem no anime, tentam usar filler e coisas não oficiais só pra justificar o poder do personagem, e tipo, eu já entrei num fandom de Dragon Ball pra fazer algumas lutas, e basicamente não foi possível, era inconclusível, porque colocava assim, sei lá, o Goku, força, infinita, velocidade, durabilidade, desconhecida. Isso quando não tava em tier. E eu já sofri bastante com esses fanboys, principalmente no Alien X vs o Zeno, dizendo, não, o Zeno vence, o Zeno faz isso assim com o Alien X, e blá 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 blá, mas como se não bastasse, teve o caso do Nerd Battle, o antigo Nerd Squad, eu sei que vocês detestam ele, não acreditam nele, dizem que ele é um falso fã de Dragon Ball, que ele não entende nada, se você discorda, você é fanboy, mas eu vou ter que usar ele de exemplo. Certa vez, ele abriu um servidor no Discord, e basicamente, os fanboys de Dragon Ball, pelo menos é o que dizem, foram responsáveis por colocar conteúdo pornográfico infantil. É claro que ele acabou banindo os que fizeram isso, e cancelou o seu servidor de Discord, e tudo porque as pessoas não concordavam que o Goku não tem velocidade da luz. Eu sei que é muito leviando da minha parte eu estar afirmando isso, porque pode ser que a pessoa simplesmente só quis fazer isso pra zoar, mas levando em conta. Que o anime tem muito fanboy, e uma fandom completamente tóxica, e ainda por cima ele despertou o ódio dessas pessoas, não dá pra descartar essa possibilidade. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões, inscreve-se, se inscreve-se e vem aqui no canal. Também não esqueça de ativar as notificações e de ver o like, caso gostem dos meus vídeos no seu Android, tchau.